Olá povo brasileiro, hoje eu quero falar sobre o arquétipo de Messias. O arquétipo de Messias está sendo usado por um candidato a presidente e está acontecendo tudo igual aconteceu com Jesus Cristo. O arquétipo de Messias, vocês já devem ter identificado, está sendo usado pelo Jair Messias Bolsonaro. O nome Messias faz parte do nome de batismo do Jair Bolsonaro, mas ele incorporou esse arquétipo de Messias, porque Messias é o salvador, é ele que vai mudar tudo, é ele que vai melhorar tudo, é o salvador da pátria. E como aconteceu com Jesus Cristo, se levantaram opositores, opositores poderosos, que sabotaram o Messias e tentaram matar o Jair Bolsonaro do mesmo jeito que mataram o Messias, Jesus Cristo. Jesus Cristo foi assassinado porque ele queria mudar o mundo. Quem é que quer mudar o mundo hoje? É o Messias de hoje, é o Jair Messias Bolsonaro. E esse arquétipo do Messias está no inconsciente coletivo do povo. Do mesmo jeito que Jesus Cristo era seguido pelas multidões, Jair Bolsonaro é seguido pelas multidões, as multidões acreditam no Jair Bolsonaro, as multidões acreditam em tudo o que ele fala. Tudo o que ele fala é mito. Do mesmo jeito que Jesus Cristo é mito. Jesus Cristo virou mito depois da morte, depois que ele foi crucificado, ele foi assassinado pelo sistema governamental da época. O Messias de hoje, Messias Bolsonaro, ele quase foi assassinado pelo sistema governamental de hoje. todo mundo está tentando melhorar de vida, mas, às vezes, o povo acredita muito em milagre. O povo acredita em Salvador da Pátria, em Salvador, do mesmo jeito que Jesus é salvador, que salvou a humanidade, o Jair Messias Bolsonaro também está querendo salvar a Pátria, salvar o Brasil. O Bolsonaro vai salvar o Brasil. Essa é a mensagem que o Bolsonaro tem passado para o povo. Se eu for eleito, eu vou salvar o Brasil. Então, o povo acredita. Acredita que vai acontecer um milagre com o Santo Bolsonaro, o Messias Bolsonaro. do mesmo jeito que eles seguem líderes religiosos, que o povo segue líderes religiosos, estão seguindo o Messias Bolsonaro. O povo tem que se libertar desse arquétipo. Não é para seguir ninguém. Não é para ter Salvador da Pátria. Você quer melhorar a sua vida? Só depende de você. É possível melhorar. É possível mudar. Depende de você. Você que está me ouvindo. Você é que vai melhorar a sua vida. Você é que vai melhorar a cidade onde você mora. Você é que vai melhorar o país que você mora. Como assim? Melhorando a sua vida. Mudando a sua vida. Deixando as práticas corruptas. Deixando o jeitinho. Porque cada povo tem os governantes que merecem. Se o povo brasileiro está tendo governantes corruptos, é porque o povo é corrupto. O povo que colocou os políticos no poder é um povo que aceita jeitinho, aceita esquemas, aceita combinações. então não não aceite mais nada disso. Mude o seu pensamento primeiro. Torne-se uma pessoa correta. Você mesmo. Você que está me assistindo. Seja correto para ter um país correto. A mudança começa em você. Em cada um. Cada um de nós, brasileiros. A mudança correta começa corrigindo a nossa vida. Temos que corrigir todos nós. Nós temos que corrigir a nossa vida primeiro para depois corrigir o país. A mudança do país é possível. Não depende de Messias. Depende de você. A mudança é possível. Só depende de você.